Restos de uma alçada humana foram encontrados por volta das duas horas da tarde de hoje na mata do colégio agrícola na zona leste de Manaus. De acordo com a perícia criminal, a suspeita é que os restos mortais estejam no local há mais de um ano, mas só os exames específicos vão poder precisar o tempo e as causas da morte. Um preso foi encontrado morto em uma das celas da Delegacia da Mulher aqui em Manaus. A repórter Laila Pereira traz as informações. Laila. Olá, Roberta. E Sidney Bandeira, de 36 anos, foi encontrado morto na cela em que estava detido aqui na Delegacia da Mulher. Ele foi preso pela 24ª SICOM após ter agredido verbalmente e ter ameaçado a própria mãe de morte. E Sidney já tinha passagem pela polícia por violência doméstica. Durante a manhã, ele sentiu dores no peito, foi levado para o hospital 28 de agosto, mas como os médicos não detectaram nada, ele foi reconduzido para a Delegacia. Após algumas horas, os policiais já o encontraram morto. A suspeita é que ele tenha sofrido um ataque cardíaco, mas o caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Eu volto com você, Roberta. Os estudantes que usam a meia passagem precisam atualizar as informações junto ao Sinetran. O recadastro começou hoje. Dona Suzana veio tirar a segunda via da carteira da filha Gabriela e encontrou o posto do Sinetran quase vazio. Eu vim aproveitar que vai começar as aulas também, ela vai precisar. Estudantes precisam estar atentos. O recadastramento da carteira que garante o direito à meia passagem no transporte coletivo começou hoje. O recadastramento pode ser feito somente pela internet através do site estudantes.manaus.am.gov.br. Lá será solicitada uma senha que pode ser repassada pelo Sinetran através do número 2123-0700. Já o cadastramento somente para crianças acima de 6 anos. Aí é preciso apresentar em um dos postos do Sinetran identidade do responsável e a certidão do menor. O site pode ser acessado de graça em qualquer lan house cadastrada na prefeitura. Os endereços estão no site. O recadastramento vai até o dia 30 de janeiro. Quem não fizer o processo pode ter o documento cancelado. Já o cadastramento pode ser feito durante todo o ano. As informações precisam ser atualizadas junto ao Sinetran. O governador José Melo e o vice Henrique Oliveira tomaram posse ontem. Eles assumiram com o compromisso de enxugar gastos no governo e cumprir promessas de campanha. Pela primeira vez a cerimônia de posse não foi realizada no Teatro Amazonas. O centro de convenções Vasco Vasques foi o local escolhido para receber 1.200 convidados. O governador chegou cedo, acompanhado da primeira-dama, mas a cerimônia começou com um atraso de 40 minutos. Autoridades civis, militares e religiosas fizeram parte da mesa. O senador eleito, Omar Aziz, também participou. José Melo e o vice-governador, Henrique Oliveira, foram recebidos pelo presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Josué Neto. Primeiro, eles firmaram o compromisso institucional. Em seguida, o termo de posse foi lido para depois os dois assinarem o documento. José Melo fez um discurso rápido e quebrou várias vezes o protocolo com palavras bem-humoradas e agradecimentos à primeira-dama. Ele também agradeceu Omar Aziz. Mas quero falar ao amigo para dizer do respeito de tudo pela sua cultura de homem público, da admiração e da certeza que temos todos de que há de desempenhar com grandeza o mandato de senador da República. Melo destacou como prioridades a educação e a saúde. Além disso, vai cortar gastos no governo para fazer investimentos. A economia pode chegar a 700 milhões de reais. Ele também anunciou que vai estabelecer metas para as secretarias. Disse isso ao lado de alguns secretários que acompanharam a cerimônia. O governador José Melo foi reeleito ao vencer o então candidato Eduardo Braga com 55,77% dos votos. Ele venceu em 38 dos 62 municípios do Amazonas, inclusive Manaus. No fim da cerimônia, Melo recebeu das mãos da esposa Edilene Gomes a faixa de governador. Já fora do centro de convenções, ele fez a tradicional revista-tropa. Boa, Tadió! Trope para a revista! Ao lado de Henrique Oliveira, ele deu a primeira entrevista coletiva à imprensa como governador reeleito e falou da parceria com a presidente Dilma Rousseff. O carinho que o povo do Amazonas tem por ela é tão grande que ela nem precisaria de ter apoios políticos para ser vencedora aqui. Portanto, eu sei que ela vai, com toda certeza, dar as respostas que esse povo confiou nela tanto que precisa. Ele também explicou por que vai fazer a reforma administrativa. Eu terei, portanto, de fazer o meu dever de casa. Como isso aí impõe leis que terão que ser aprovadas pela Assembleia Legislativa, eu terei que aguardar o começo de fevereiro para encaminhar essa nova proposta de registração do Estado para que eu possa, então, com o novo Estado menor, mais enxuto, consequentemente, com mais capacidade de economizarmos no custeio para sobrar para o investimento, aí, então, a reforma acontecerá. Já o vice-governador descartou assumir uma secretaria. Sei que a minha função é apenas a de vice-governador para substituir o governador em eventuais necessidades. As mudanças no governo começam na semana que vem. Em instantes, começa o período de liquidações no comércio e ainda empresas aproveitam a expansão do mercado fitness para investir em produtos e serviços. Voltamos já. Tchau. 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 Tchau.